Nós estamos fazendo uma mudança brusca, tirando a competência da justiça eleitoral, dos crimes conexos que ela julga, e transferindo para outra justiça. Ora, isso, essa casa tomar essa medida sem um debate mais amplo, essa comissão, nós podemos estar votando de afogadilha de maneira equivocada. Sr. Presidente, foi colocado aqui que seria uma mudança muito drástica no nosso sistema de justiça e isso não é verdade. Aliás, assusta que ainda na Comissão de Constituição e Justiça você tenha parlamentares que opinem sem ter lido o projeto. O que está sendo definido aqui na legislação é exatamente o que aconteceu até jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Quando há concurso de competência entre a jurisdição comum e a eleitoral, passa-se a competência para a justiça comum, como já aconteceu durante muito tempo, não é mudança brusca nenhuma. A mudança brusca foi a promovida pela jurisdição do Supremo. Não se fala aqui em passar crimes eleitorais para a justiça comum, se fala em concurso de competência. E aí sim, passar competência para a justiça comum, o Democratas orienta não. E aí sim, passar competência para a justiça comum.